Hey irmão, tudo e todos contra você, ninguém dá força, está sozinho no caminho, é assim que vai ser, insista Mostre que tu nasceu, foi pra brilhar, não dê ouvidos pros amigos que só querem te menosprezar Ninguém vai te apoiar, todos vão te julgar, dizendo pra largar dessa bobeira e ir trabalhar Deixa geral falar, foco no que tu quer ser, se tu deixar de sonhar, ninguém vai sonhar por você Sua glória só depende da dedicação, seu sucesso é a sua determinação Seu progresso é nada mais que sua evolução, e sua vitória é o prêmio da sua missão Cê começou do zero, ficou desanimado, mude o critério, leva a sério ser considerado O que é seu, está guardado, ditado, não falha, me diz que é um soldado, é idolatrado, sem ir pra batalha Se tu precisa de apoio, eu te estendo a mão, se você se sente sozinho, eu sou a união Se sua mente é ser destaque, é nóis na função, só quem tá no torre sabe a fita, chega mais então Sei que tudo favorece sua desistência, sei que as vezes você perde sua paciência A parada é tensa, sei como que é o esquema, mas no futuro todos os dois não valerá a pena